Esperem, esperem, não pulem, o vovô tem uma novidade brava para vocês, que reclamam tanto dos ads nas lives, agora a gente está em parceria com a Kik, que é uma plataforma de live também, e eu vou estar fazendo as minhas lives lá todos os dias, e o melhor, sem anúncio nenhum para vocês curtirem, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, segue lá e fortalece o vovô. Vou fazer react, tem bons vídeos que eu não vi, excelentes vídeos. Logo do Up Logo do Up Só deixa eu ver isso aqui primeiro, que é coisa boa Esse CBLOL vai fazer falta mano, vai fazer falta mano, acabou mano, literalmente acabou, ano que vem não tem mais CBLOL mano, agora é a conferência sua, totalmente americanizado. Olá Brunzertes, aqui estou eu, para contar para vocês como foi o campeonato brasileiro, se é uma conferência sua, é sacanagem. Que já começou com o BRTP, gastando sua liberdade provisória, para acompanhar mais um show de abertura, com grandes clássicos, da música brasileira. Vocês gostaram dessa abertura, do rock n' roll, não sei o que lá, é, que longa, eu achei singelo, que eu não gosto de rock n' roll, que treinou durante todos esses dias, e encontrou uma fórmula para acabar com o jogo, já no nível 1. Vai tentando fazer essa aproximação de Sam's, venha ousada... O carioca jogou demais esse primeiro jogo, cara. O Flash já é obrigado a ser gasto por ali, já morreu, eu ganhei o melhor. A gente quer ver, pô, salseiro, quer ver, sacanagem. Caralho, estou bonitinho, mano, é. Parecia um delírio coletivo, mas o de Sam's... Eu estou bem nesse frame, né, mano. Eu estou bem naquele frame, né, mano. O de Sam's agora vai estar do ladinho do Ice, é Flash de regasto, olha o Force Blunt chegando, será que dá o de Sam's outro em Flash? Mano, o jogo acabou, é level 1, viado. Pô, a leitura do Ice do Carioca depois que a Lilia perdeu o Flash foi, tipo, foi... É o nível internacional, isso, mano. Eu acho que eu estou ficando retardado, mas eu estou realmente entendendo essa pain, mano. Eu estou vendo coisas que nem todo mundo está vendo nessa pain, mano. Sério mesmo, cara. Tipo, não dá, os caras, galera, se bolou fácil, velho. E eu não quero, eu não quero me iludir de novo achando que eles vão ir bem, só que, tipo, assim, eu acho que eles vão competir, mano. Cara, é pior, tipo, não se engane, esse time da Cade é um excelente time, mano. É um excelente time, mano. E para a Pain fazer o que eles fizeram com a Cade, é, tipo, é algo único, pô. É algo único, mano. Passa o time dos caras logo, mano. Pô, o que é isso, mano? É o Prouds? Pô, que loucura. Manzinha que é muito cruel, mano, com os atletas. Prouds bem sumido, né, na final também. O meu Deus, o emprego é o Titã Special. Oi, Thiagão. A Cade foi chegar para contestar, e foi aí que a dupla dinâmica dos tradicionais apareceu. Pô, a Cade pipocou? Eu não sei se a Cade pipocou, mano. Porque o favorito era Pain mesmo, tá legal? Picks aberto, Pedrinho, picks aberto. O Prouds deu uma pipocada, porque ele sumiu. Mas o resto jogou que sabe, não? Ninguém esperava que o Ismael fosse jogar melhor que o Ismael deu. Esperava? É que hoje vai ter festinha. E a Pain tentava abrir uma avenida na base da Cade, mas os guerreiros defendiam bravamente. Vai direto da base. O time não é pego, mas ele tem liberdade pra sair agora no limite. O que é isso? Os dois, pra buscar o Dinkendo, ele consegue o flash pela parede e vai saindo bem. Segura, Tanca. Volta agora, na segundo tempo. A batalha estoura, mas o Ismael é que estoura o Dinkendo. A Cade vai tentar o milagre. A Cade é o time de guerreiros. A U, A U, U, e o Tars e Garantiense! Nossa! Poxa! Ainda tinha aquela oportunidade de tratar. Principalmente porque o do Ghibo tava duro, né? Tava duro de cair ali. Já no Pro vs Pro, tivemos trocações sinceras de farpas por ambas equipes. Depois eu vou para o Pro Delta. Meu irmão, quero saber se finalmente cê vai entregar aquele título que cê prometeu pra pensar. Vai tomar no c**! Minha pergunta vai pro Smiley, e eu queria saber se você tem uma religião, porque só vou se rezando muito pra ganhar de mim. Eu não sou religioso, mas mesmo se eu fosse, eu certamente não vou precisar prestar a mim, mas eu gosto de você. Dentro de jogo, o Pro Delta vem motivado pra se redimir, buscando contato, desde o nível 1. Entra ali no flash, serão de cara de Deus. Calma, eu vou fazer algo. Pô, eu vou fechar a live da outra só pra ver, mano. Vou deixar só na kick, vamos ver se melhorar. Pô, tô muito triste, vai tomar, meu c**! Pô, mano! E depois disso, a Cade ainda conseguiu retomar a partida, pelo menos até a Feim achar esse barão sorrateiro. O que é isso? A Feim do Barão de Exame está do outro lado no mapa! E agora, será que vai dar tempo de alguma coisa? Não grita, não grita, não grita. Essa c** aqui tem história! Essa c** aqui tem história! Quem gritou isso? A reação do Tita! Pô, Bronzinho quis usar muito meus áudios, mano. Eu não tenho direito nem a 0,5% disso? Da monetização desses vídeos? 0,5%. Eu peço 0,5% agora do Valkyrie pra segurar o abraço pro Aizen já eliminado! O Kiko ainda sobrevive devido ao Dominus de Samus, aí consegue o prods da Ultimate Mitológico! O Leleco tá muito forte, vai de novo pra cima do Titã! E agora eu tô pra trás de uma hora dessa, pô! No Dragão, a Cade chegou pra mostrar que são um time tão bem organizado, que até pra fazer merda, eles fazem juntos! A menina não tem Ultimate, falta pouquíssimo pra voltar e eles podem dar o rengage. O Leleco ainda continua na Backline Ultimate, tudo dia em que não passa! Já segura um ponto de dano somente no de Samus, tá chegando o Leleco na Backline, ele quer achar! Olha só pra tentativa de virar, será que dá? Neutralizar! Vem cá, velho, que tu tá entregando teu time, vem cá, vem cá, vem cá! Entrega! Entrega essa p***! E a Pain partiu pra derrubar a base, mas a Cade assustava todos com esse super-engage. Com apenas um clique, eu me torno este jacaré batola! Que isso? É, eu tô mais nada, eu tô mais nada! No fim, a Cade não podia ver um dragão na frente, que já estavam pensando em como iam perder a luta, enquanto a Pain aproveitava pra fechar a Cinty. Tem que ter muito recurso, pede, fecha agora. Vem agora o Prodelta pra cima. Pô, o Prodelta sentiu a final, né? Pô, ficou muito triste, mano. Ele é o capitão desse VivoCade, né? Muito tristíssimo, mano. Sentiu, tá ligado? Não tem o que falar. Jogou muito abaixo, mano. É um abraço! Exo disposto e a Pain faz, então, mais uma vitória! Já no show do intervalo, falaram pro Tionga que ele ia contar pra jogadores de um jogo de fadas online. E aí ele veio extremamente ativado. Calma aí, rapidão, velho. Não, só tava... Só tava vendo essa Steam, tava baixando o álbum. Porque daí pode interferir, né? Tem que ter muito tempo. Ele não aproveitou a vantagem do First Blood. Ele causa agora um pouco mais de dano. É jogado pra cima, ganha o tempo dele. Foi eliminado. Aqui na rota inferior, tentativa de entrada. Agora é o Prodelta que tá sendo alvejado. O Smiley tem dano. Ele tem quantidade de pasta. Se vira você aí, o Aizen vai pra outro lugar. E olha só o desanis. Mas no dragão, a P.I. não ficou pra trás e voltou pro jogo, encaixando esse compasso. Segurando agora esse dragão. O cara é o F.I. do próprio. Ele vai tentar o Smiley. Já atravessa a parede. A linha de frente do Prodelta. Ele não tem mais Ultimate. Segurou. É garantido pela Kate. É ponto de alvar eles. E olha o Kul. Segurando o F.I. no backline. Ultimate. O dos melhores. Que pleca do caralho é essa, p***? Na luta seguinte, o Dizamis e o Lileko apareceram motivados pra fazer aquele tipo de jogada. Eles deixaram Smiley todos os jogos? Tem a capacidade de enxergar. Três jogos, né? Mas sei lá, acho que não ia mudar muito não. A P.I. era bem melhor. A P.I. era bem melhor. O Kiko aqui, ó. Toma, bumerangue. Fuladinha pro lado. Esquiva daqui. Toma. E a Kate estava confiante pro dragão, até o Carioca, ativar sua passiva de ter nascido no RJ. Enquanto o Kiko se busca agora também essa backline, mas ele tá sendo visto. Boa sentinela, é retirada agora também por ali. Agora o Prodelta vai voltar. É garantido pelo Carioca. Roubou o dragão. E vai estourando a batalha. Já tenemos o Kiko. Juntan garante duas. A equipe na P.I. vai voltar ainda. O momento era todo da Kate, mas só tá dando bem. Aqui não. Aqui não, seus bichos. No top, os guerreiros estavam vencendo a luta, até serem colocados pra correr por um dragãozinho pistola. Agora o Leopoldo da backline vem chegando agora o Guido, ele tá longe do Mega-Nar. Mas ele tem muito dono pra causar. O Carioca vai ser eliminado. A gente já vai embora agora o Prodelta. Luntar junto, velha pra equipe da Kate. Juntan garante. Oi, meu. No fim, ambas equipes foram pro dragão. E a partida terminou assim. Pra quem fica agora essa alma infernal é Kate contra P. Em frente a frente. Caralho, o Curry também vai tão maluco, mano. Falaram que Prodys era melhor que Curry ainda. Meteram essa ainda. E aqui agora vai ser alma infernal pra equipe da Rioca. Rioca, quase, mas não deu. A Kate vem pra batalha e pro jogo. Ah, entrou Sabel no buraco da pica. Pra salvar essa partida. Vai bater agora na torre. Prodelta entrou. Que beleza! Nexus exposto. Temos uma série. Vitória da Kate. O Leleco até que jogou na moral, não, mano? Tipo, ele apoiou bem mais na outra série da P. E jogou até que ok, mano. Nogou um lowzinho até, já. Para com isso, não pode. Tipo, pô, melhor, se pô. Isso aqui é a Gap Puro 2v2, tipo, não tem influência nenhuma, é isso? Acabou o time nessa pô. E o Chesky dele não parava por aí. O cara deixa ele zeou, tipo, foda, mano. Que isso, Chesky? Que isso, velho? Que isso, Chesky? Por favor, mano. Por favor, Chesky. Pelo amor de Deus. Isso aqui é uma loucura, mano. O que é isso? O que vai mandar? O que vai mandar? O que vai mandar? Toma! Eu falei! Eu abrizei, Spice! Puxa, Zana! Pula, pude, pude! Pula, pude, pude! O que foi essa? O Guigo apareceu, escapando da gatoassinha com seu cachorro louco. O Guigo, você não suspeitou de nada não, queridão? Olha só a Pim chegando. O Guigo pode pagar um preço caríssimo. Vai ser jogado pra cima. A PSG vai respeitar a ECZ? Que não vai não, mano. O cara tô nem aí. O que é isso, perdão? Perdão, Guigo, te peço perdão. O que é isso? Ele ainda não olha ele dançando. Olha ele mandando ali o bacinho na câmera. Depois, foi a vez do Diz Amis achar a brecha que precisava pra mostrar a força do seu Diego. Surreal, a Pim agora acelera o jogo de uma maneira incrível. Diz Amis no meio do caminho, pode ser encontrado. E ele agora tentou ir. Ah, sai daí, moleque. No fim, a Cade foi pro Dragão. Os tradicionais apareceram pra contestar e foi então... Ó a biodizinha do Smiley, velho. Static, Zelo e LW. É ó. Eu já assisti a PSG jogando. Bom time, mas... Tem... Pontos fortes, pontos fracos, né? Pô, tradicionais, vocês merecem, mano. Vocês merecem. É vocês escolhidos aí pra representar a gente nesse Mundial. Ensinar a torcida, vamos mandar energia positiva, força. Vocês merecem, mano. Vocês merecem, mano. O momento é de remissão. O momento é de remissão. De milões há quatro meses. Hoje vocês têm campeão de campeão brasileiro. A Cacá merece muito. Não tem ponto fraco, mano. Esses tradicionais não tem ponto fraco. No Brasil, né? Tem ponto fraco, mano. Ah, isso é muito cruel. Colocar o Hobbs ali, velho. Não, 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 não. Porra, você se fodeu. Isso é muito cruel. Eu nem sei se eu mereço esse EVP de hoje. Bem que ele me merece ou não? Loucura, mano. Loucura, mano.